Agora você fica bem informado. Silvério II apresenta o... Agenda Geral. Informação, pesquisa e entretenimento no seu rádio. Silvério II. Silvério II. Muito bem, domingo 17 de janeiro de 2021. Já se passaram 17 dias do ano. Estão faltando 348 dias para 2022. Hoje é dia dos Tribunais de Contas do Brasil. Começando agora o nosso quadro Agenda Geral. Olha gente, este ano, por conta das medidas restritivas para evitar a propagação da Covid-19, todos já sabem que o Carnaval não será realizado, né? Mas as apresentações online que os foliões deverão acompanhar de casa, né? Diante da necessidade de evitar aglomelações, blocos e artistas baianos, pretende fazer a folia acontecer através da internet, né? Lives vão acontecer já a partir de agora do final do mês de janeiro. Vamos ao nosso Giro de Informações. O PDT pediu que o Supremo Tribunal Federal, o STF, determine ao Tribunal Superior Eleitoral o imediato cumprimento da decisão do ministro Nunes Marques, que suspendeu o trecho da lei da ficha limpa. O ministro derrubou a aplicação do artigo da lei, que estabelece que a punição de oito anos de inegelibilidade para políticos condenados começa a ser contada somente depois do cumprimento da pena. Polícia Uma vítima ontem em Feira de Santana foi João Vitor dos Santos Sousa, de 20 anos, que era morador da Rua Calamar, no bairro Conceição. O crime ocorreu por volta de nove e meia da noite, no bairro Casebe. João Vitor foi alvejado com vários tiros. O delegado Fabrício Linares efetuou o levantamento cadavérico e o corpo do jovem foi encaminhado para o Departamento de Polícia Técnica. Agenda Geral Informação Pesquisa E entretenimento no seu rato Economia O valor máximo das parcelas do seguro-desemprego passou a ser de R$ 1.911,84. O benefício máximo aumentou em R$ 98,81 em relação ao valor antigo e será pago aos trabalhadores com salário médio acima de R$ 2.811,00. Os novos valores do seguro-desemprego estão valendo desde a divulgação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor de 2020, que ficou em 5,45%. Tecnologia O WhatsApp está adiantando atualização para o uso de transações de negócios após a preocupação de usuários que, ligada a mudanças na política de privacidade, os usuários receberam a notificação este mês de que o WhatsApp estava preparando uma nova política de privacidade e termos e se reservou o direito de compartilhar alguns dados dos usuários com o Facebook. Isso gerou protestos globais e uma onda de novos usuários para outros aplicativos de mensagens privadas concorrentes, incluindo o Telegram. Agenda Geral Sua revista eletrônica no rádio Emprego Vagas de emprego para vendedor interno, torneiro mecânico, técnico ambiental, operador de telemarketing, motorista de caminhão, jardineiro, entregador operacional, também empacotador, eletricista de instalação industrial e também eletricista de instalações de veículo, conzeiro geral, controlador de pragas, Quem tiver interesse procurar a Casa do Trabalhador ou ligar 3603-2000 Loteria Ninguém acertou as seis dezenas do concurso 2335 da Mega Sena, com isso o prêmio para o próximo sorteio, que será realizado quarta-feira, será de 17 milhões. Os números sorteados foram nove, dezoito, vinte e três, quarenta e dois, quarenta e sete e quarenta e nove. Aquina teve noventa e um apostas ganhadoras e cada uma vai levar vinte e seis mil quatrocentos e quarenta e dois reais. A quadra teve cinco mil duzentos e oitenta e seis apostas e cada uma vai levar seiscentos e cinquenta reais. Internacional Pelo menos setenta e três pessoas morreram no terremoto que atingiu a Indonésia na última sexta-feira, de acordo com informações divulgadas hoje pela Agência de Mitigação de Desastres. Mais de oitocentas pessoas ficaram feridas e quase vinte e sete mil tiveram que deixar suas casas. Agenda Geral Informação, pesquisa e entretenimento no seu rato. Saúde Feira de Santana não registrou nenhum óbito por covid-dezenove nas últimas vinte e quatro horas. São exatamente vinte mil seiscentos e noventa e quatro pacientes curados. Índice que representa noventa e três por cento dos casos confirmados. Além disso, foram registrados cento e setenta e oito exames negativos para o vírus e quarenta e cinco casos positivos. O boletim contabiliza ainda sessenta e dois pacientes internados no municípios e mil cento e setenta e sete casos ativos. Esporte Pelo futebol, ontem nós tivemos pela Série D, Floresta 1, Novo Horizontino também 1. Pelo Campeonato Brasileiro da Série C, nós tivemos o Remo perdendo em casa para o Londrina por 1 a 0. E o Ipiranga batendo o Paissandu por 1 a 0. Estão classificados para a Série B, Remo e Ipiranga. Pela Série B do Campeonato Brasileiro, três jogos. O CSA ficou no empate com o Havaí em 1 a 1. O Oeste perdeu em casa para o Confiança. Sendo assim, o Oeste é o primeiro rebaixado da Série B. E no último jogo, nós tivemos Juventude 1, Cruzeiro 0. E ainda pelo Campeonato Brasileiro da Série A, Fluminense 1, Esporte 0, Vasco da Gama 0, Coritiba 1. Agenda Geral, sua revista eletrônica no rádio. Tempo e temperatura Sol com chuva agora pela manhã, diminuição de nuvens à tarde, noite com pouca nebulosidade, possibilidade de chuva de 5 milímetros. Umidade relativa do ar de 70%, máxima para a feira de Santana é de 30, mínima 19. Sensação térmica neste momento 31. E aqui nos estúdios da Rádio Sociedade News, a temperatura chega a 29 graus. E para fechar o nosso Agenda Geral de hoje, vamos à cotação do dia. O boi gordo em Feira de Santana foi cotado a 280 reais. O cacau em Ilhéus, arroba cotada a 230. O café em Onápolis, a saca com 60 quilos, 375. A farinha em Salvador, a saca com 50 quilos, 150 reais. O feijão em Irecê, a saca com 60 quilos. O feijão carioca em 320. O frango em Feira de Santana, o quilo vivo, está custando 4 reais e 25 centavos. O ovino ou caprino em Jequié, arroba, custa 240. O milho em Ribeira do Pombal, a saca com 60 quilos, 58 reais. A soja em Barreiras, a saca com 60 quilos, custa 123 reais. O suíno, o quilo vivo em Feira de Santana, 7 reais e 48 centavos. A cotação do dólar, o dólar comercial, 5 reais e 30. O dólar turismo, 5 reais e 45. Já o euro, custa 6 reais e 40 centavos. A libra chega a 7 reais e 20 centavos. A Bovespa teve a variação negativa de 2,54%. A Nasdaq, nos Estados Unidos, positivo de 2,56. A taxa Selic, continua em 2%. O IPCA, também, 1,35. O petróleo, teve uma queda de 1,41%. E o salário mínimo, continua valendo mil reais, mil e cem reais. Essas foram as informações do Agenda Geral de hoje para H&M Móveis há 18 anos. Fabricando móveis planejados, atendendo em todo o Brasil e também no exterior. E para a Prefeitura de Feira, o governo da gente. Agenda Geral, informação, pesquisa e entretenimento no seu rato. Silvério Silva, jornalismo sério e descontraído. Silvério Silva, jornalismo sério e descontraído. Silvério Silva, jornalismo sério e descontraído. Agora...